Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Lição 2 Objetivo principal definido Você pode fazer se acreditar que pode. Hoje, você está no início de um curso de filosofia que, pela primeira vez na história do mundo, foi organizado a partir de fatores conhecidos que já foram usados e sempre deverão ser usados por pessoas bem-sucedidas. O estilo literário foi completamente subordinado aos princípios e leis incluídos no curso para que estes possam ser rápida e facilmente assimilados por pessoas de todas as esferas de vida. Alguns princípios serão familiares para todos. Outros serão apresentados pela primeira vez. Deve-se ter em mente, da primeira lição à última, que o valor da filosofia reside inteiramente nos estímulos de pensamento que produzirá na mente do aluno e não apenas nas lições em si. Em outras palavras, este curso pretende ser um estimulante mental que fará o aluno organizar e direcionar as forças de sua mente para um objetivo definido, aproveitando assim o poder estupendo que a maioria das pessoas desperdiça em pensamentos espasmódicos e sem objetivo. Unicidade de objetivo é essencial para o sucesso, não importa qual seja a ideia de sucesso que se tenha. No entanto, unicidade de objetivo é uma qualidade que, em geral, requer pensamentos sobre muitos assuntos afins. O autor fez uma longa viagem para observar Jack Dempsey treinar para uma luta. Observou que ele não dependia inteiramente de uma só forma de exercício, mas recorria a muitas formas. O autor fez uma longa viagem para observar Jack Dempsey treinar para uma luta. Observou que ele não dependia inteiramente de uma só forma de exercício, mas recorria a muitas formas. O saco de pancadas ajudava a desenvolver um conjunto de músculos e também treinava a rapidez dos olhos. Os halteres treinavam outro conjunto de músculos. A corrida desenvolvia os músculos das pernas e quadris. A dieta balanceada fornecia os elementos necessários para produzir músculos sem gordura. Sono adequado, relaxamento e descanso proporcionavam outras qualidades de que ele precisava para vencer. O aluno deste curso está, ou deve estar, empenhado em treinar para o sucesso na batalha da vida. Para vencer, existem muitos fatores aos quais se deve prestar atenção. Uma mente bem organizada, alerta e energética é produzida por vários estímulos, todos claramente descritos nestas lições. Deve-se lembrar, entretanto, que a mente, assim como o corpo, necessita de uma variedade de exercícios para se desenvolver corretamente. Para adestrar os cavalos em certas marchas, os treinadores fazem com que saltem obstáculos, o que leva ao desenvolvimento dos passos desejados graças ao hábito e à repetição. A mente humana deve ser treinada de forma semelhante, estimulada por uma variedade de pensamentos inspiradores. Antes de ir muito adiante nessa filosofia, você observará que a leitura das lições vai acarretar um fluxo de pensamentos sobre uma ampla gama de assuntos. Por esse motivo, o aluno deve ler o curso com um bloco e um lápis à mão e seguir a prática de anotar esses pensamentos ou ideias tão logo venham à mente. Seguindo essa sugestão, o aluno terá um conjunto de ideias suficiente para transformar todo o seu plano de vida quando tiver lido este curso duas ou três vezes. Seguindo essa prática, você em breve perceberá que a mente se torna como um ímã que atrai ideias úteis diretamente do ar rarefeito para usar as palavras de um cientista notável que experimentou esse princípio por muitos anos. Você cometerá uma grande injustiça consigo mesmo caso se ocupe do curso com a sensação, por mais leve que seja, de que não precisa de mais conhecimento do que já possui. Na verdade, nenhum homem sabe o suficiente sobre qualquer assunto que valha a pena para achar que tem a última palavra sobre o tema. Na longa e difícil tarefa de tentar acabar com um pouco de minha própria ignorância e abrir espaço para algumas verdades úteis da vida, com frequência vi, em imaginação, o grande marcador no portal de acesso à vida escrever O que, traduzindo para a linguagem do dia a dia, significa que nenhum de nós sabe muita coisa e, pela natureza do nosso ser, nunca conseguimos saber tanto quanto necessitamos a fim de viver de modo saudável e aproveitar enquanto estamos vivos. A humildade é precursora do sucesso. Até nos tornarmos humildes em nosso coração, não estamos aptos a lucrar o bastante com as experiências e pensamentos de outros. Soa como uma pregação sobre moralidade? Bem, e daí se soa? Até pregações, áridas e desprovidas de interesse, como geralmente são, podem ser benéficas se servirem para refletir a sombra de nosso verdadeiro eu, de modo que possamos ter uma ideia aproximada de nossa superficialidade e pequenez. O sucesso na vida recai em grande parte sobre nossos homens sábios. O melhor lugar para estudar o bicho-homem é em sua própria mente, fazendo um inventário tão preciso quanto possível de si mesmo. Quando você se conhecer minuciosamente, se algum dia se conhecer, também saberá muito sobre os outros homens. Para conhecer os outros, não como parecem ser, mas como são de verdade, estude as seguintes características. Por essas janelas abertas, você pode literalmente entrar na alma de um homem e dar uma olhada no homem real. Indo um passo além, se quiser conhecer os homens, estude-os. Quando irados, quando apaixonados, quando houver dinheiro envolvido, quando comem sozinhos e achando que ninguém está observando, quando escrevem, quando em dificuldades, quando alegres e triunfantes, quando abatidos e derrotados, quando enfrentam uma catástrofe de natureza perigosa, quando tentam causar boa impressão nos outros, quando informados sobre a desgraça alheia, quando informados sobre a boa sorte alheia, quando perdem em qualquer tipo de esporte, quando ganham no esporte, quando sozinhos em espírito meditativo. Antes que possa conhecer qualquer homem como ele realmente é, você deve observá-lo em todas as condições precedentes e, talvez mais, o que praticamente equivale a dizer que você não tem direito de julgar os outros à primeira vista. As aparências, sem dúvida, importam, mas as aparências muitas vezes enganam. Este curso foi projetado para que o aluno que o dominar faça um inventário de si e dos outros por métodos que não o julgamento relâmpago. O aluno que dominar essa filosofia está habilitado a olhar através da camada externa de ornamentos pessoais, roupas, da chamada cultura e assemelhados e chegar ao cerne de si. Essa é uma promessa muito ampla. Tal promessa não seria feita se o autor desta filosofia não soubesse, por anos de experimentos e análise, que ela pode ser cumprida. Algumas pessoas que examinaram o manuscrito perguntaram por que o curso não foi chamado de domínio em vendas. A resposta é que a palavra vendas está comumente associada à comercialização de bens ou serviços, o que, portanto, diminuiria e limitaria a real natureza do curso. É verdade que se trata de um curso de domínio em vendas oferecendo uma visão mais profunda que a média do significado do termo vendas. Essa filosofia pretende capacitar aqueles que a dominarem a negociar com sucesso na vida com a mínima quantidade de resistência e atrito. Tal curso, portanto, deve ajudar o aluno a organizar e fazer uso de muitas verdades negligenciadas pela maioria das pessoas que passam pela vida como medíocres. Nem todas as pessoas têm o desejo de saber a verdade sobre todos os assuntos cruciais que afetam a vida. Uma das grandes surpresas do autor durante suas pesquisas foi que pouca gente está disposta a ouvir a verdade quando esta expõe suas fraquezas. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.